Música Eu não vou chorar Vou parar a volta por cima Conquistar outra menina Vai comigo, meu amor O circo de morte A voz que eu não sei, meu amor Música Era um pouco, pouco de bênçãos e poesias Fui o ser e o ingênuo Sem esperar que acabaria um dia Sem saber que acabaria a alegria Que hoje iria a amanecer Aquele grande amor Música Mas pra minha surpresa Era eu ir se mexendo Pra outro lado Mas não vou chorar Não vou chorar Como está outra menina Como está outra menina Pra comigo namorar Pra comigo namorar Pra outro lado Música Pra outro lado Pra outro lado Música Música